Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um vídeo muito legal, que é um vídeo de 3 melhores receitas de salgadinhos e de refrigerante. Tem de Doritos, tem de batatinha, é uma delícia! Sério gente, eu espero que gostem, deixem muitos likes, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e me sigam no Instagram, que eu vou deixar qual é aqui embaixo pra vocês. Vamos conferir o vídeo, vamos lá! Bom, então pra fazer a fanta laranja, nós vamos precisar de suco de laranja e também vamos precisar de água com gás. Só isso! Nós vamos abrir a nossa garrafinha com cuidado, porque ela tem gás, ela é como refrigerante. Se você não abrir direito, ela vai sair tudo pra cima, ó. Eita! E aí, agora, eu vou colocar o suco. E aí, eita! Eu vou colocar aqui dentro. Bom, eu vou colocando aos poucos o suco aqui e vou mexendo, tomando cuidado, porque senão ele vem pra cima, porque é água com gás, né? Ó, vai colocando. E depois você vai tampar e aí vai dar uma misturadinha. Mas com cuidado, tá gente? Bem de leve, tá? Bom, gente, olha só. Agora eu já misturei, você vai ter que esperar um tempinho só, né? Pra não... quando você abrir não... é... sair tudo pra cima, ó. Ele já tá assim. E aí você só coloca na geladeira, se você quiser. E aí você vai ter a sua fanta pra tomar. Bom, gente, pra fazer nossas batatas, tipo, leis, essas coisas assim, nós iremos precisar de batata, isso mesmo. Ou tipo, é uma chips, né, filho? É, tipo, é uma chips, tipo leis, assim, nós vamos precisar de batata, vamos precisar de óleo, de sal e também de um micro-ondas. Mas essas coisas depois eu vou mostrando pra vocês. Mas a batata, vocês vão lavar bem ela. Depois vocês vão dar uma secada com papel toalha. E aí eu peguei aqui a salózinha pra cortar. E eu vou cortar em fatiazinhas bem pequenininhas a batata. Quanto mais fina você cortar, no caso, olha essa finura aqui, gente. Quanto mais fina você cortar, vai ficar mais crocantinha a sua batata, tipo, essa finura aqui, tá, gente? Eu sou muito boa em cortar a batata. Mas, sério, eu sempre faço essa batata. Tipo, teve vezes no meio da noite que eu pegava, ia lá e fazia batata. Porque eu tava com vontade de comer batata, daí não dava de ir no mercado 3 horas da manhã. Ia lá e fazia batata. E olha só, você vai cortando a sinha bem fininha, desse jeito. Então, gente, eu já cortei todas as batatas. Elas estão aqui neste pote de vidro com água. Ok, eu vou botar a água aqui e nós vamos botar o sal também dentro da água. Ó, desse jeito. Vamos dar só uma misturadinha assim pra pegar o sal e toda a água. E aí a gente vai deixar por 15 minutos aqui dentro da água. Porque daí vai tirar o amido e daí depois, quando a gente colocar no microondas, ela vai ficar bem crocantinha. E vamos deixar ela aqui. Bom, gente, então, agora nossas batatas já estão aqui. Nós vamos pegar um pano de louça. Ó, esse aqui eu peguei, esse aqui mesmo. Daí nós vamos colocar nossas batatas em cima do pano de louça mesmo. E daí... Mas tem que ser um pano de louça limpo, tá, gente? Só pra deixar claro. E aí nós vamos colocar nossas batatas aqui. E nós vamos secá-las. Porque daí, como a gente vai secar, ela vai ficar mais durinha ainda. E aí ela vai ficar bem crocantinha. Bom, gente, eu vou colocar o óleo aqui dentro do prato, ó. Assim. E aí eu vou pegar um papel toalha. E aí eu vou espalhar bem, ó. Em volta do prato. Desse jeito. E aí nós vamos colocar as nossas batatas aqui. Desse jeito. Vamos colocando, ó. E aí você vai levar pro micro-ondas, ok? Nós vamos levar de 2 em 2 minutos. Você também pode levar pra air fryer. Ou você também pode fritá-las. Mas assim é um jeito mais saudável, assim, por dizer. De fazer. E aí você vai levar, sim. Mas primeiro, antes de colocar, você vai jogar mais um pouquinho de sal. Porque tem que jogar pra ela pegar o salzinho. Fica mais saudável na air fryer, né, filha? É. Fica mais saudável na air fryer. E daí não vai hora. O que é, filha? É? Air fryer. Olha. E aí nós vamos levar para o micro-ondas por 2 minutos. Até ela ficar crocantinha. Daí você vai colocando mais 2 minutos. E a gente vai levar um pouco também pra air fryer, né, filha? E do primeiro... É, também. E da... Quando você colocar lá... Quando você for colocar mais 2 minutos, você tem que virar a sua batata, ok? Senão ela vai torrar só de um lado. E aí vamos lá. Aqui a minha mãe já pediu ajuda dela pra separar 3 claras, tá? Só vai usar a clara. A gema não vai precisar. E agora eu vou colocar bem pouquinho de cremor de tártaro. E vou misturar. E aí a gente vai batendo até ele ficar aparecendo uma consistência de chantilly. E o meu casaco tá dobrado assim porque eu não quero levantar a manga porque tá muito frio. Tô congelando. Se eu pudesse, tava com umas cobertas aqui. Bom, gente, agora eu tô aqui batendo com o garfo mesmo. O certo é você bater na batedeira que vai ficar bem mais rápido. Mas aí eu vou pedir ajuda da minha mãe pra ela me ajudar a bater aqui. Bom, então agora eu vou colocar o queijo ralado, que no caso é o queijo parmesão, que é o mesmo, né? Esse aqui é o bem fininho. Eu vou pôr um pouco aqui. Ó. Ele ficou numa consistência de tipo um chantilly mesmo, tá, gente? Ele vai ficar assim, essa consistência de chantilly, que é essa consistência que ele tem que ter. Ó, tô dando uma misturadinha. Bom, agora eu vou pegar o queijo cheddar aqui, que é esse aqui, o requeijão cremoso sabor cheddar. E aí eu vou colocar ele todo aqui. Vou colocar todo aqui. E aí eu vou misturando. Agora que eu já misturei tudo aqui, eu peguei uma sacolinha, dei uma limpada nela, tá, gente? Você tem que dar uma limpada e verificar se a água não vai escorrer, senão a sacola tá furada, tá? E eu vou usar a sacola porque eu não sei onde tá o meu saco de confeiteiro. Vou pôr aqui dentro da sacola. Se você tiver o saco de confeiteiro, é melhor. Eu não sei onde vou parar o meu. Eita! Eu vou colocando aqui. Bom, agora eu já peguei aqui a forma, coloquei o papel manteiga e o forno já está aquecendo ali. E agora eu peguei aqui nossa sacolinha e vou começar a fazer o formato dos cheetos, que eu não sei muito bem se vai ficar certo. Vai ser complicado fazer. Nossa, olha só isso, não tá nada parecido com os cheetos. Mas não vai ficar parecido ao formato. Talvez. Mais o gosto. Bom, agora já ficou, já coloquei todos aqui, minha mãe me ajudou. Agora a gente vai levar pro forno, que ele está pré-aquecido, 180 graus. Eu vou levar por 20 minutos. Bom, gente, olha só como já ficou. Já tirei do forno. E olha só, ficou muito legal. Olha só, ficou crocantinho, ficou mais queimadinho do jeito que eu gosto. E aí agora vamos com a próxima receitinha. Bom, então, agora que o nosso salgadinho já está pronto, nós precisamos de um refrigerante. Mas nem sempre a nossa mãe deixa a gente comprar refrigerante, né? Daí, aqui eu tenho uma ideia. Você vai precisar de água, água mineral com gás. Vai precisar também de um suco. Eu vou usar o suco de guaraná, porque eu vou fazer um guaraná. Vou usar só metade desse pacotinho. E vou usar um funil. Então, vamos começar. Bom, agora eu vou colocar o funil aqui. Já abri a água, ó. Já está saindo as borbulhinhas. E eu vou colocar metade do pacote de suco aqui dentro da garrafinha. Bom, gente, então já ficou assim. Você tem que colocar aos poucos o suco pra não acontecer alguma coisa, né? Porque tem... E mexer bem pouquinho, né, filha? É, mexer bem pouquinho, né? Se não, também já sai todo o gás. E, ó, já está pronto aqui. Vou colocar no meu copinho e vou tomar. Comendo o meu salgadinho. Bom, então você vai precisar de água, né? Vai precisar de um quinto de água. Vai precisar também de uma xícara de farinha de trigo. Vai precisar de dois pacotinhos de sazon. É o caldo sazon de carne. E vai precisar também de... Pode ser um rolo, você pode usar uma garrafa, um copo. E um pote pra você fazer a sua mistura. E daí você depois, eu vou mostrar ali o que você vai precisar, que nós vamos fritar. E só isso, vamos conferir. Bom, gente, então agora eu vou colocar essa uma xícara. Aqui. Coloquei uma xícara de farinha de trigo. E agora eu vou colocar um pacotinho de sazon. Sazão de carne, hein, gente? E agora você vai misturar bem. Bom, gente, agora eu vou colocar um quinto de água aqui dentro e vou misturar. Agora nós vamos mexer com a mão. Lembrando que você tem que lavar bem sua mão antes de mexer. A gente vai mexer agora na massa. Depois eu vou colocar em cima da pedra ali pra poder mexer. Bem na massa, quando estiver bem misturadinha. Ó, vamos misturando assim. Deixa eu tirar essa colher aqui. Me perdoe essa minha pulseira, que eu não consigo tirar ela, tá, gente? Coloca ali, mãe, faz meu favor, né? Deixa eu colocar. Coloquei mais um pouco de água nessa parte da massa aqui. E aí Bom, gente, agora, depois de estar bem amassado, eu coloquei o trigo aqui em cima da pedra. E daí, o que a gente vai fazer? Pegar o rolo. Ó, nós vamos fazer assim, ó. Bom, gente, depois que a massa já ficou esticada assim, tô cortando em triângulos, olha só. Que é o formato do salgadinho original, mas se você quiser, não precisa cortar em triângulos, tá? Pode cortar no formato que quiser. E por enquanto que eu tô aqui cortando a massa, eu já liguei a frigideira. Se você for criança, peça ajuda da sua mãe, do seu pai, pra você não se queimar. Já coloquei o óleo pra aquecer lá. E a frigideira já está aquecendo pra gente poder colocar o nosso salgadinho lá. Bom, agora você vai precisar da ajuda da sua mãe, se você for menor. Nós vamos pegar os nossos Doritos e vamos colocar aqui dentro do óleo, que tá bem quente, dentro da frigideira. Se não tiver bom, você já tem que tirar ele. Parece que é um patazinho. Ó, gente, já tá escorrendo, ó, aqui. E eu vou colocar aqui dentro do potinho. E já tem o guardanapo aqui dentro, né, o papel toalha. Ó, já... Eita. Já escorreu e eu vou colocar aqui. E aí eu vou fazendo todos agora. Eita, vou tirar esse daqui, já tava até esquecendo dele. Gente, olha só como ele ficara, ficou muito legal. Agora eu vou colocar tudo aqui dentro desse potinho, que eu vou colocar o Sazon aqui, tá? E olha, gente, já dei uma provada e ficou bom mesmo. Ficou com gosto de Doritos mesmo e ficou uma delícia. Tá parecendo um pastelzinho, né? Ó, coloquei tudo aqui e agora eu vou jogar o Sazon. Eita. Bom, então agora você vai precisar, pra fazer a sua coca, de água com gás. Vai precisar de um copo, pra você colocar depois, né? Vai precisar de adoçante ou pode ser o açúcar. Vou usar o adoçante, que é melhor. E também vamos usar noz de coca. Não confundam com outra coisa, é noz de coca, é um pozinho que você encontra naquelas lojas de produtos naturais. Só isso, então vamos começar. Vou colocar a água com gás. Eita. Vou colocar ela aqui dentro desse copo. Assim tá bom. E agora eu vou colocar, essa aqui é duas colheres, tá? Duas colheres. Da noz de coca. Uma. Duas. Pronto. Eita, cuidado. Daí você vai misturando, e você vai colocar duas gotinhas de adoçante. Eita, coloquei até demais. E aí agora você vai misturar. E tá pronto. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que tenham gostado. Deixem muitos likes, se inscrevam no canal. E não se esqueçam de ativar o sininho, hein? E também me sigam no Instagram, que eu vou deixar qual é aqui embaixo pra vocês. Então, beijinhos com carinho e até o próximo. Tchau! Tchau! Tchau!